3, 2, 1, foi! Quem ganhar aí tem que me mandar a conta super rápido pra dar tempo de participar do BIM, que falta só 10 minutos. Tem que ser super rápido, tá? Raikar Kawasaki. Será que é o Raikar, Raikar? Sim, sou eu. É o Raikar, Raikar? Que good! Bora de binguzada, cara! Vamos lá, clã. Primeiro depósito do Raikar aqui, 100% de bônus, cupom SAULO. Com o SAULO dá 100% de bônus. Cupom SAULO30, 30% de bônus. Ou seja, no primeiro depósito vai ter 130% de bônus. Tá no Insane mesmo essas paradas, né? 50 dólares pra comprar os 100 tickets e bora lá. Vamos comprar 250 reais de ticket de bingo pro Raikar. E a gente vai conferir na conta do Raikar mesmo como funciona esse bingo, que nem eu sei. Tá lá, depositei. E agora a gente vem aqui, ó, no bingo. Eita, só de depositar ele já ganhou 2 bingo. Vou comprar 100 tickets pra ele. Vou dar até a tela aqui pra vocês conseguirem ver eu comprando os tickets, ó. Cada ticket é 50 centavos. Tá lá. 1 por 6, 100 tickets. Saldo zerou. 3, 2, 1. Olha, que massa. E aí, 17. Nós tem 17? Cadê o 17 aqui? Nós tem 17 aqui. Nós tem 17 nessa. 7. 7, 17. 10, 19 e 13. Por favor. 4. Nós tem 4 nessa, mãe. Ai, meu Deus do céu. Ó, aqui nós já ganhou. Aqui já deu match, ó. 16. E aí? Ó, nós acertou 2 números e acertou 1 número. 5 números e a gente não acertou. A gente acertou 3 números em uma. Mano, 77 dos 100 bilhetes foram premiados. Só que a gente não acertou 4 nem 5 números, que é pra ganhar. Parada foda. E mesmo assim voltou 31 dólares. Aí. Pô, legal. Legal. Agora eu quero saber. Quem ganhou o prize pool total de 4 mil dólares? Mano, aqui, Raikarzada. Eu vou tentar fazer a agude pra tu aqui, irmão. Raikarzada, depositei pra gente participar do bingo. E vou depositar agora pra tu mais 100 dólares. Agora a gente vai pro Profit, né? E como eu depositei 100 dólares pra você aqui, Raikarzada, você ganhou 5 cartelas do bingo da semana que vem pelo depósito que eu fiz. Agora, Raikarzada, eu vou comprar o passe pra você. 10 dólares. O passe vale bastante a pena. A gente vai ter as caixinhas gratuitas pra abrir também. O passe é legal. Agora, Raikarzada, o que nós vamos fazer? 10 dólares. A gente vai tentar acertar o verde ou a arminha, irmão. Aqui nós tá pela arminha ou pelo verde, Raikarzada. Não veio. Doidão. Verde. Arminha. Opa! Legal. Arminha. Então já tem aqui 140 doll. À toa. Só que ainda tá pra desbloquear, né? Porque como a gente tinha o bônus, tem a opção de a gente cancelar o bônus e sacar direto e acabou-se. Tem a opção de tentar desbloquear o bônus, que também não é uma má ideia. Ah, e veio dois, três, quatro, cinco, com certeza iremos tentar desbloquear o bônus. Então, não é uma má ideia, mas também talvez não seja uma boa ideia, né? Aqui o good seria nós acertar mais alguma parada doida aí. Mano, a gente vai tentar desbloquear o bônus? Vou jogar no verde agora. A gente vai tentar desbloquear o bônus? Mano, pra dar emoção, vamos tentar desbloquear o bônus, só que no dobro. Aqui é vermelho. Ah, nem fudendo. Eu não fui na arminha. E a arminha preta. Não, 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 não. Sem nada não sai rasa aqui. Eu vou depositar mais sem dólar pra ele. Aqui eu tô em busca da glória. Bora, é roletinha. Aliás, M4 tão vindo forte, hein? Só que agora, velho, nós vai fazer o seguinte... Cinco dólar. As skins de cinco dólar, tudo veio dobrado. Tá, a gente vai tentar acertar de novo o verde e a M4. De novo. A gente vai mais de levezinho. Depois a gente vai pegar a skin de cinco dólar de novo. Porque uma vez que a gente acerta o verde, volta setenta. Com cinco dólares, volta setenta. Então a gente só precisa acertar o verde uma vez. Eu vou no preto aqui. Só de sacanagem mandei uma no preto também. Caralho, eu vou em um, dá o outro. Eu tô muito azarado aqui hoje, hein? Tá de sacanagem comigo. E o pior de tudo é que tem provébile e fair pra mostrar que eu que tô azarado pra caralho mesmo. E eu vou no preto, dá vermelho. Eu vou no vermelho e vai no preto. Ó o preto. Calmou que nós ainda tem sessenta e quatro dólar. Agora vai vim o verde. Caralho, teve um que meteu duzentos doletas no verde, irmão. Caralho, acabei de entrar no Insane e eu tinha vinte e dois dólares lá. É, pô, você deve ter acertado no bingo. A cada vinte dólares que tu depositou no Insane, você ganhou um ticket do bingo. Tu deve ter acertado no bingo, velho. É, nós tá dando azar aqui, velho. Nós quer o verde ou a arminha. Só que o foda é que já faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete rodadas que não vem verde nem arminha. Esse verde sumiu. Né, velho. E pra vir o verde tem que vir o número um. E pra vir a arminha tem que vir o dois ou o quinze. Tipo, a chance tá contra nós. É óbvio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis agora. Caralho. Ai, cara, você é o inimigo do verde. Achamos o inimigo do verde. Mano, quer apostar quanto que vai vir o verde na próxima? Ai, cara, eu vou colocar um desafio aqui. Eu não vou parar enquanto não vier o verde, velho. E não é verde de novo. Dá tempo de nós depositar. Bora. Aqui não é corzinha. É preto e vermelho, não. Aqui é verde. Ah, o quatorze não. Pô, o quinze já pagava nós. Eu nunca profitei nessa roleta. Também você nunca apostou nela, One. Aí é foda. O One vira e fala. Eu nunca forrei nessa roleta. Quantas vezes você entrou uma? Tá ligado? Sete meses já é CLK. Arminha. Legal. Ah lá. Vamos lá. Queremos mais. Agora é a sequência da vitória. Fica vendo. Agora é a sequência da vitória. A gente quer mesmo é o verde. Pra vim o verde, alguém tem que apagar o verde aí. Quem pode fazer a boa de apagar o verde aí pra vim o verde aqui? Às vezes o verde é duro, Saulo. Pode ser o verde, pode ser duro. Arminha de novo, ok. Arminha de novo. Mano, e aqui como dá pra desbloquear o bônus, eu não vou mexer mais nelas não. E depois eu falo pro Raikara, depois eu vou passar o macete pra ele, pra ele desbloquear o bônus. Ele fica fazendo com calma lá, porque pra desbloquear o bônus tem que ter calma. É fundamental ter calma. Ah, verdinho! É disso que eu tô falando. 140, 280 dólar. Eu quero mais. Quem aí que apagou o verde? Quem aí que apagou o verde? Fez a gude pra nós. Alguém apagou o verde. E aí, pô, ele apareceu. Ih, fudeu. O verde apareceu. Aqui eu tô por mais um verdinho e já era, mano. Mais um verdinho e já era. E nisso nós tá farmando nível aqui pro Raikara, ó. Ele já tá nível 5, depois ele pode abrir as caixas lá do Paz. Ah, verdinho! Toma! 460 dólares, tá? Eu quero mais. Falei, quando vem o verde é um atalho do outro. Mano, nós depositou pro Raikara. Foi 100, depois 100. Acho que nós depositou... Foi 50 pra comprar os bilhetes do Bingo. Aí, foda-se, né? Foi pro Bingo. Acho que foi 300 dólar que nós depositou depois pra ele. Não foi? 100 mais 100 mais 100? Ou foi 100 mais 100? Eu não sei se foi 200 ou se foi 300 agora. Agora eu me perdi. Acho que foi... Ah, não. Foi 100, depois 200. Foi 300. Tá aí, ó. Tamo com 420. Ah lá. Mas também aqui foi pela diversão. Ah! Não. Tá bom, tá bom, tá bom. Só agradece. Só agradece. Ah, eu já achei que ia ser outro verdola, mano. O legal é isso. Que quando o B tá no verde, paga na arminha. Então tá suave. A gente só vai mais essas skins aqui no verde, na arminha. E os bônus eu vou deixar pro Raikar desbloquear. Porque pra desbloquear tem que ter paciência. Não dá pra ir na... Na pressa, não. É tipo... O esquema é ser tipo... Sei lá. Almoçar. Tenta desbloquear duas vezes. Aí vai ali na sala. Depois tenta desbloquear mais duas vezes. E foi em sequência da merda. Tem que tomar cuidado pra eu não apostar essa daqui de 35. Ah, arminha! Então toma, arminha, velho. Nós pegamos uma sequência de abalo, mas agora a sequência tá gostosinha. Ó, tá faltando mais um verdinho. Cabe mais um verdinho, clã, ou não cabe? Temos mais três rodadas. Essa e mais três. Cabe mais um verdinho nessas três? Ai, caralho, veio o número três. Se tivesse o número dois, era outra arminha. Quase que eu aposto de 35 dólar no verde. Nossa, veio o 14. Se viesse o 15, era a arminha preta. O Gu tá me ligando. Ah, tá achando que ninguém... Alguém tem que trabalhar nessa porra, né? Três meses em Salmin, rumo ao infinito. Toma! Pera aí que eu acabei de ganhar mais uma arminha aqui. É no... Ele quer que eu faça a thumb dos vídeos das 18, que é usando óculos. Ele quer que eu coloque o óculos de novo. Tá lá, clã. Gás, foi isso. Conseguimos 454 dólares aqui na conta do Raikar. Só que algumas das... Na verdade, é. Uma, duas, três. Três delas estão bloqueadas no... No bônus, né? Dá pra desbloquear. O que que dá pra fazer? Que eu acho que é o mais safe. No 1.01, tá ligado? 1.01 na... Ai, mas agora já faz tempo que não vem 1.00, hein? Aí, pronto. Aí, foi. Aí vai fazendo assim, tá ligado? Até desbloquear. Saulinho, por que que não vale a pena fazer de uma vez? Porque, mano, é 5% de chance de crachar no 1.00. E tem todo um provérbio de fé mostrando que realmente é justo e realmente é 5% de chance. Em um bilhão de números, 50 milhões de números dá o 1.00. Tá certo isso? Exato. Nossa, Saulo. Mas é fácil não vir o 1.00. Em tese, é. Só que em 5% da chance vem o 1.00. E é pelo random.org, tudo bonitinho. Então, por isso que eu não gosto de fazer o desbloqueio das skins direto. Porque, mano, se você for numa sequência, sei lá, de 20 rodadas seguidas com 5% de chance de perder, porra, a tendência é tu perder. Agora, se você vai um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho depois, um pouquinho depois, você tá dividindo durante o dia, porra, a chance é maior de tu não pegar esse 5%. Caiu o verde e logo depois do verde caiu a arminha. E, ó, vou mostrar aqui pra vocês o motivo daqui ter caído 5% e aqui caído 1%. Pega a visão. O primeiro número veio 650 milhões. Por isso, não caiu 1.00. Se tivesse caído 50 milhões pra baixo, teria caído 1.00. E o segundo número veio 187536302. Ah, Saulo, isso daí significa o quê? Vou mostrar pra você o que isso significa. É 1 bilhão dividido por 1, 8, 7, 5, 3, 6, 3, 0, 2. 5.33. E aqui foi 1.02. Dividido por 1.015. Ainda arredondou pra 1.02. Então, o bagulho é o primeiro número, quanto maior, melhor pra ficar longe dos 1.00. O primeiro número sorteado é pra ver se vai vir 1.00 ou não. Quanto maior, melhor. O segundo número, quanto menor, melhor. Porque vai dividir de 1 bilhão. Então, se dividir 1 bilhão, se por um acaso sortear o número 1 aqui, o Crash vai até 1 bilhão. Entendeu? Mas é isso. Deu pra entender? Aqui o random. O Insane é basicamente 100% feito o Proverbly Fair pelo random.org. É super justo, super honesto. Depende apenas da sorte mesmo. Na roletinha... Olha isso aí. Olha essa sequência, irmão. Verde, arminha preta, arminha vermelha, arminha verde, arminha preta. Meu Deus. Super justo. Insane super justo. Só explicando aqui pra vocês. O Hikar pediu pra eu desbloquear o bônus pra ele, que ele não tinha entendido muito bem. E aí eu vim desbloquear o bônus dele. Comecei já faz umas duas horas, de pouquinho em pouquinho, ia ali na sala, voltava pro PC. E aí tipo, intercalando na minha rotina normal. Hoje é domingão, terminei a live ontem, pá, dormi até tarde. Feu de bola. E aí, eu tava com as três skins de bônus dele aqui ainda. As três. Agora há pouco veio 1.00, eu perdi uma de 40 dólares, que no caso com bônus ia pra 80. Mas ó, só falta uma tentativa pra desbloquear essas outras duas e sai na agude. Vamos lá. Se essa daqui der pelo menos 1.01, a gente desbloqueia 83 dólares, vira tudo saldo real. Perfeito, virou uma M4 Hellfire de saldo real, tá vendo? Eu já, eu gosto de vir aqui já vender. E aí vai pro saldo. E aí agora só falta mais essa daqui, que se agora der bom, os 86 dólares desbloqueado vai pra 170 dólares. Basta vir 1.01 agora, que nós desbloqueia esse saldo também. Perfeito, desbloqueado. Pra vocês verem, não é um bicho de sete cabeças desbloquear o bônus. Eu recomendo que diversifique em várias, justamente porque se em uma das vezes vem o 1.00, não foi o fim de tudo, entende? Eu consegui desbloquear aqui, no final ele ficou com 424 dólares em saldo real. Ele vai poder vir aqui pegar a skin que ele quiser. Tem Falcon Tiger Tooth, Noma de Crimson Web, Classic Slouter. Tem várias skins, Hunt Me Marble Page. Tem várias skins bem legais aqui pra ele pegar, já desbloqueado. Desbloqueado, pode sacar. Eu vou deixar aqui pra ele escolher exatamente a que ele quer. E também outra coisa, ontem eu tava falando que o passe tava meio bugado. Realmente ontem o passe tava um pouquinho bugado. Mas ó, eu comprei o passe pra ele durante o vídeo. Só desbloqueando o bônus, olha pra que nível ele foi. Nível 14, tá quase no nível 15. Tá quase batendo aqui o nível 15. Ó, 424. Vamos abrir todas as caixas do passe aqui e vamos ver pra quanto que ele vai depois de abrir as caixas do passe do Insane. 424 é o que ele tinha. Pra ficar mais fácil. Tipo, é que eu agora não... Eu tô só 6 dólares aqui a primeira skin. É que você, se você quiser, você consegue só clicar aqui, ó. Que fecha. E a skin vem pro inventário, tá vendo? Ó, 2 dólares. Então é um jeito mais rápido. Ah, fora do vídeo eu faço isso pra economizar tempo, né? Eu simplesmente pego aqui e clico pra fora. Mas como eu tô gravando o vídeo, vamos na roletinha aí. Porque vai que vem alguma coisa muito foda. Tem registrada a roletinha aí, pelo menos, né? E pra vocês verem que moral, hein? Tá rolando Fla-Flu. Eu tô assistindo Fla-Flu aqui no segundo monitor. Pra desbloquear esse bônus pro Raikar. É, Raikarzada. Tá vendo como que o Solon gosta de tu, hein? Tamo junto, irmão. Parabéns, ó. Saiu bem na good. Ah, mano, na moral mesmo. Eu vou economizar tempo aqui, guys. Eu vou fazer do jeito rápido. Abertura rápida. É só clicar pra fora da caixa. Tá vendo? Ó. Aí aqui dá esse erro, mas na real que abriu. Ó. Vai dando erro, mas na verdade abre, tá vendo? Aí se você tiver na good, tu simplesmente vai e... E abre na moral, né? Você não precisa abrir rápido. Mas eu vou aqui na maciota da abertura rápida mesmo. Aí já abriu a prima zona. Mano, eu acho que vai ter bastante dólares ali na conta, viu? Ah não, essa caixa tá indisponível. Se pá já foi. Se pá já foi também. Eu acho que eu buguei o Insane. Eu acho não, tenho certeza. Eu buguei o Insane. E aqui tá o resultado. Das caixas do passe. Olha pra quantos dólares foi. Eu não me lembro quantos dólares que tinha. Era quatro. O editor vai colocar aí. Foi pra isso tudo. Melhorou e muito o saldo. Aí agora já dá pra pegar um atalão da máscara. Estil. Tá dando pra pegar uns bagulho bem foda. Bowie, Gamma Doppler. É louco. É louco. E olha esse crash de agora. Caralho! O menino meteu 5 dólares. Deixou até 120 vezes. E ganhou 603 dólares. Então é isso, guys. Pra vocês verem que o bônus do Insane tem como desbloquear. Cupom Saulo. 100% de bônus no seu primeiro depósito. Cupom Saulo. 30%. 30% de bônus em todos os seus depósitos. É nóis, meus lindos. Um beijo no coração de todos vocês. E fui. É nóis. Tchau.